A Ford desenvolveu um kit de acessórios para picape Ranger. A galera tá gostando. Confira! O sucesso da Ranger Storm inspirou a Ford a desenvolver um novo kit de acessórios para a linha, destinado aos clientes que desejam dar mais esportividade e personalização à sua picape. A linha é formada por grade frontal, alargadores de paralama, estribos, pneus Scorpion AT+, snorkel e capota marítima, que podem ser adquiridos em conjunto ou separadamente. Segundo a montadora, o novo kit de acessórios da Ranger é uma oportunidade para os clientes que gostam da atitude do modelo Storm, mas não precisam de uma motorização 3.2 ou querem uma opção mais acessível para incrementar a sua picape. Os novos itens foram desenvolvidos pelas áreas de engenharia e design da Ford Fornecedores, com materiais de alta qualidade e testados nos aspectos de funcionalidade e resistência contra impacto, incidência solar A nova grade frontal na cor preta e com o nome Ranger, em letras grandes, dá um visual esportivo e diferenciado ao veículo. Produzida em polímero especial de engenharia, pode ser aplicada em todas as versões da Ranger dos anos modelo 2019 e 2020. Os alargadores de paralamas também dão uma aparência mais off-road e aumentam a funcionalidade da picape, protegendo contra batidas de galhos e pedras e auxiliando na sustentação do para-choque em situações extremas. Também são feitos em polímero de engenharia e podem ser aplicados em todas as versões de Ranger, com cabine simples ou dupla. Os estribos My Hold ajudam a entrar e sair da Ranger com ainda mais facilidade, conforto e segurança, mantendo também a lama do lado de fora. Produzidos em alumínio, suportam até 150 kg e podem ser aplicados em todas as versões da Ranger cabine dupla. Os pneus Scorpion AT+, desenvolvidos especialmente para a Ranger Storm, se destacam pela superior capacidade off-road, com desenho que facilita a expulsão de lama, pedras e objetos. Disponíveis para todas as versões da Ranger XLS e Storm, melhoram a atração em terrenos acidentados e superfícies escorregadias. O snorkel é um item funcional que ajuda a transpor áreas alagadas com segurança, dentro do limite de imersão recomendado de 800 mm. Produzido em polímero de engenharia, é o mesmo utilizado na versão Wheeled Track em mercados globais e confere com aparência mais agressiva e off-road a Ranger. Pode ser aplicado em todas as versões com motores diesel 2.2 e 3.2. A capota marítima, desenvolvida com exclusividade para a versão Storm, tem um sistema de fixação que acompanha o Santo Antônio e garante excelente vedação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho